A CIDADE NO BRASIL 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 Ei, tem um sucesso atrás do outro! Puxa o contínio! A CIDADE NO BRASIL 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 Puxa o contínio! A CIDADE NO BRASIL soci ward A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ai, cancá, cancá As caras de rí motivo e as caras de ríde séculos vão fuz Pra quebrar Quem leva uma Ela agradece o freguês Mas quem compra mais de três Ela faz o tcha-tcha-tcha Maria, tcha-tcha-tcha Tcha-tcha-tcha Maria, tcha-tcha-tcha Tcha-tcha-tcha Maria, tcha-tcha-tcha Tcha-tcha-tcha Mas quem compra mais de três Ela faz o tcha-tcha-tcha Olha as catnidinhas fazendo tcha-tcha-tcha É, Brazão, Bocorró Ao vivo Sou italiano, minha mãe é espanhola Não carrego na sacola nada pra me incomodar Tu tá crioso, tu tá ansioso, eu te conheço Tá querendo o endereço da Maria Tchá 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 Maria Tchá 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 T Maria Cha 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 Maria Cha 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 Maria Cha 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 Mas a noite é pesadelo, sua cama só me dando na madrugada Telefone na parede desligado E meu nome em sua agenda rabiscado Sol, se torna, se paixão vai resolvida, se amor não é acabado Você deita, mas o som não te levanta, guarde tudo pra dormir, não adianta Tá morrendo de saudade, por orgulho, não vem me procurar Quem esqueceu, chora, quem chora ainda lembra Quando se esquece, rasga, não se rabisca a zenta Quem esqueceu, não chora, nem rola pela cama Quando se perde o sono, é que ainda me ama Casa de tą, casa de'll, casa de 못am Casa de của ha Casa de cauca Casa de baixa Casa de la caça H�치ca da casa Casa de baixa Casa de baixa Você fala por aí que não me ama Você jura que já não senti mais nada Mas a noite é pesadelo, sua cama é solidão Na madrugada Telefone na parede desligado E meu nome em sua agenda rabiscado São sintomas de paixão mal resolvidas Que amor mal acabado Você deita, mas o som te levanta Guarda tudo pra dormir, não adianta Tá morrido de saudade e por orgulho Não vem procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece, rasga Não se rapisca a agenda Quem esqueceu não chora Quem rola pela cama Quando se tarde o sono É que ainda me ama Eu quero ouvir a galera de Natal Prontando comigo agora Quem é que eu sei não chora 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 Quando se tarde o sono É que ainda me ama Essa é pra você Vamos embora Abraças do forró Puxa o forro Não vou dizer que não preciso de você Porque não sei o meu destino qual vai ser E tudo fiz pra gente viver numa toa Você sufou e ainda não me deixou à toa Eu sei que esse mundo é grande E o mal que a gente faz tá daqui E quando você tem que querer Então eu vou poder dizer Eu sei que esse mundo é grande E o mal que a gente faz tá daqui E quando você tem que querer Então eu vou poder dizer Não quero mais te ver Cansei de com você sofrer Não procure me esquecer Pois eu já tenho bem querer Não quero mais te ver Cansei de com você sofrer Cansei de com você sofrer Não procure me esquecer Pois eu já tenho bem querer Eu quero todo mundo Isso, tá vivo demais Bora, racia Eu quero Eu também Puxa o forro de ti Isso, deixa comigo agora Não vou dizer que não preciso de você Porque não sei o meu destino qual vai ser E tudo fiz pra gente viver numa toa Você se foi, grave, me deixou à toa Eu sei que esse mundo é grave E o mal que a gente faz tá daqui E quando você tem que querer Então eu vou poder dizer Eu sei que esse mundo é grave E o mal que a gente faz tá daqui Enquanto você tem que querer Então eu vou poder dizer Não quero mais te ver Cansei de com você sofrer Procure me esquecer Pois eu já tenho bem querer Não quero mais te ver Cansei de com você sofrer Procure me esquecer Pois eu já tenho bem querer Não quero mais te ver Vamos comigo! Cansei de com você sofrer Procure me esquecer Pois eu já tenho bem querer É mais uma! Praças do forró ao vivo! Puxa o fome de ver! A todo momento lembro de você Tentar esquecer É difícil demais Abre sua porta E aceita de volta O que mais importa É a minha vida Sem o teu carinho Não sei onde vou Perto que estou Preciso te ver Teu amor Eu quero Adoro Eu aceito Não vai ser desse jeito Eu vou te perder Teu amor Eu quero Adoro Eu aceito Não vai ser desse jeito Eu vou te perder Teu beijo Teu beijo de mel Olha aí pro pé O corpo carente Mundo se lutou Não sei se o que Ou irreverente Mas vindo na gente A parte do amor É! O que mais quero É dormir nos seus braços E acordar com você Teu amor Eu quero Adoro Eu aceito Não vai ser desse jeito Que eu vou te perder Teu amor Eu quero Adoro Eu aceito Não vai ser desse jeito Que eu vou te perder A todo momento Lembro que eu sou Tentar esquecer É difícil demais Abre sua porta E aceita de volta O que mais importa É a raiva Eu aceito Eu aceito Sem o teu carinho Sem o teu carinho Não sei onde vou Perto E aí pro ventre O corpo carente O corpo carente Muito sedutivo Não sei se o que Ou irreverente Mas vindo na gente A parte do amor É É! O que mais quero É dormir nos seus braços E acordar com você Teu amor Eu quero Adoro Eu aceito Não vai ser desse jeito Que eu vou te perder Teu amor Eu quero Adoro Eu aceito Não vai ser desse jeito Que eu vou te perder Eu aceito É O que mais quero É dormir nos seus braços E acordar com você Teu amor Eu quero Adoro Eu aceito Não vai ser desse jeito Que eu vou te perder Teu amor Eu quero Adoro Eu aceito Não vai ser desse jeito Que eu vou te perder Canta com a gente Dois de volta Vamos lá! Adoro Eu aceito Não vai ser desse jeito Que eu vou te perder Meu amor Eu quero Adoro Eu aceito Não vai ser desse jeito Que eu vou te perder Meu amor Eu quero Adoro, aceito Não vai ser desse jeito E tem que perder Eu vim dizer que no viacho da mangueira Mora a mulher pescadeira e gosta que pega a traíra Toda traíra que passar na frente dela Ela pega pela doela e segura a peixe Eu quero saber onde a mulher que pega tá Eu quero saber onde a mulher que pega tá Eu quero saber onde a mulher que pega tá Eu quero convidar ela pra minha traíra pegar Eu quero saber onde a mulher que pega tá Eu quero saber onde a mulher que pega tá Eu quero convidar ela pra minha traíra pegar Eu tô criando uma traíra bonitinha, safadinha, sagadinha Mas com o homem não faz nada Mas a mulher que pega na cabeça dela Ela chega e se peneira pra dar uma acompanhada Eu quero saber onde a mulher que pega tá Eu quero saber onde a mulher que pega tá Eu quero convidar ela pra minha traíra pegar Minha traíra desde pequenininha Eu já queria safadinha, safada com a mulherada Toda mulher que passa a mão por cima dela Ela chega e se venera pra dar uma bobinada Eu quero saber onde a mulher que pega a ta Eu quero saber onde a mulher que pega a ta Eu quero convidar ela pra minha traíra pegar Eu quero saber onde a mulher que pega a ta Eu quero saber onde a mulher que pega a ta Eu quero convidar ela pra minha traíra pegar Puxa o fone de mim que os forrojoros de Fortaleza Pra tudo se peneirão É Brasas do Forró! Ao vivo! Brasas do Forró! Eu to criando uma traíra bonitinha Safadinha, safadinha, sacadinha Mas que o homem não faz nada Mas a mulher que pega na cabeça dela Ela chega e se venera pra dar uma bobinada Eu quero saber onde a mulher que pega a ta Isso eu quero saber onde a mulher que pega a ta Eu quero saber onde a mulher que pega a ta Minha praíra desde pequenininha Eu já criei sapatinha sagrada com a mulherada Mas a mulher que paga a mão por cima dela Ela chega e se venera pra dar uma acompanhada Eu quero saber onde a mulher que pega tá Eu quero saber onde a mulher que pega tá Eu quero convidar ela pra minha praíra pegar Aqui no Siqueira Tá assim Eu quero convidar ela pra minha praíra pegar Uau, mercadoria Ô, Marileita, agora eu vou mandar o cartão do teu bingo gostosa Então venha Tiago Puxa o voto em mim que eu chego lá Mulher safada, amiga, que negócio é esse? Essa dinheirama toda compra até televisão Pois todo o tempo já estou desconfiando Já tem gente me chamando nada de boia-lazão Olha, vizinho, como vai falar comigo? Não merece esse cachorro, só tem tanto mal assim Cala a madraca pra que eu tento cheirar o mico bem Nunca tem o bingo e a socha que tem Olha, sua piscarada não aguenta esse sufoco De tanto fazer regime pra enfrentar o legão Salve, Deus me sinto como um modelo Já chega de atropelo, eu não vou dar mole, não Você reclama, mas me barriga cheia Todo peito é uma baleia, tome como um cachorrão Tu tem razão de ficar enradecido Cala a mal agradecido, cala a boca, papacã Mulher do milhão, meu bico-lí Eu vou molhar o teu cartão do bico Mulher do milhão, meu bico-lí Eu vou molhar o teu cartão do bico-lí Mulher do milhão, meu bico-lí Mulher do milhão, meu bico-lí Eu vou molhar o teu cartão do bico-lí Eu vou molhar o teu cartão do bico-lí Eu vou molhar o teu cartão do bico-lí Olha o sucesso voltando É brabo, né, tio? Vamos lá! Eu vou molhar o teu cartão do bico-lí Eu vou molhar o teu cartão do bico-lí Apadrinhado de guitarra e bateria Eu vou molhar o teu sangue-lí Eu vou molhar o teu cartão do bico-lí No bairro, escrita, quando eu danço a noite inteira Eu sou escadeira, no sofá, no baleirão Eu vou molhar o teu cunhaco e eu na vida salameira Eu vou molhar o teu cartão do bico-lí Que calorão! Que calorão! Na brincadeira vai lindar no calor! Que calorão! Que calorão! Na brincadeira vai lindar no calor! Puxa o pole de gringo e a temperatura! Cura! Assumiu! Cunho a peça dentro e eu ranço de mente Eu tenho a vida lamentável de emoção Eu me cantasse de focada e ela tocando Vou descolando uma pipoca com o petão E uma escurinha me agachando lá no campo Eu sou santo, mas eu reto de montão O meu destino em vista me rola lá no palo Daí na fora eu vou lindar no calor! Que calorão! Que calorão! Na brincadeira vai lindar no calor! Que calorão! Que calorão! Na brincadeira vai lindar no calor! E esse calorão é braças! Ao vivo! Anos passados quando a gente foi na Bahia Eu também ia nessa faixa de São João Quando eu de perto dei que a banhada de Sininha Um ano de dia me fico de pomeirão Do WhatsApp a pucarão do Priba da Pana E o Priba do Priba do Priba do Priba do Priba do Priba do Priba Então tudo aí, ó! Vambora! Vambora! Eu vou ouvir o seu rio de um mundo estandólica Me dá uma cor pra toda a cidade de um lembrião Esporte, lês, raó, lês e farmaceira Que prova lheira vai lindar esse barão O lúcio, pucar, piscar, piscar no escandeiro Eu te também e essa baca sem ração Mas se licença, mas eu vou te gravar ah, ia me ouço dos caminhar Vie um lobo, Rovão Que caurão, que caurão É brincadeira vai me dando caurão Que caurão, que cauão É brincadeira vai me dando caurão Que caurão, que caurão É brincadeira vai me dando caurão Que caurão, que caurão A bicicleta do L haildo que caurão É só sucesso É um atrás do outro O chefão de mim Eu veju essa suforró Ao que vou Pra quando, Brasil? Amor, você foi embora, nem me avisou Me diz que te fiz para se mandar Será que eu tô só brigando com meus sentimentos? Será que já esqueceu de quem tanto te amou? Eu nunca te magoei para me deixar Eu sempre te dei amor até demais Mas quando você voltar, vou estar te esperando Pra gente recomeçar tudo nosso amor Faz tempo que a gente se ama, que a gente se busca Que a gente se beija, que a gente se toca Que a gente se gosta, que a gente se adora Hoje é hora de amar Faz tempo que a gente se ama, que a gente se busca Que a gente se beija, que a gente se toca Que a gente se gosta, que a gente se adora Hoje é hora de amar Amor, você foi embora, nem me avisou Me diz o que te fiz para se mandar Será que estou só brincando com meus sentimentos? Será que já esqueceu de quem tanto te amou? Eu nunca te madoei para me deixar Eu sempre te dei amor até demais Mas quando você voltar, vou estar te esperando Pra gente recomeçar todo o nosso amor Faz tempo que a gente se ama, que a gente se busca Que a gente se beija, que a gente se toca Que a gente se gosta, que a gente se adora Quando é hora de amar Faz tempo que a gente se ama, que a gente se busca Que a gente se beija, que a gente se toca Que a gente se gosta, que a gente se adora Quando é hora de amar Faz tempo que a gente se ama, que a gente se busca Que a gente se ama, que a gente se ama, que a gente se ama Estou chorando, meu amor Venha me ver Meu coração sente a falta de você Tô com vontade de abraçar Para te dar um beijo E matar o meu desejo, ficar junto de você Mais tanto tempo que a gente se ama, que a gente se ama Que telefona me dá o seu interesse De você eu não esqueço que eu só quero te amar Diga seu nome pra botar na minha agenda Me compreenda que sou louco por você Diga seu nome pra botar na minha agenda Me compreenda que sou louco por você Vem me dar amor, vem me dar prazer Quando a samba que me aperta eu fico louco pra te ver Vem me dar amor, vem me dar prazer Quando a samba que me aperta eu fico louco pra te ver Vai, fala teu nome pra ele, que ele está louco Só é o que ele fala Puxa o fone de rir É braças, é braças do forró Estou chorando, meu amor, vem me ver Meu coração sente a falta de você Estou chorando, meu amor, vem me ver Meu coração sente a falta de você Tô com vontade de abraçar, te dar um beijo E matar o meu desejo, ficar junto de você Faz tanto tempo que ando te procurando Não encontrei, não sei onde você está Me telefona, me dá o seu endereço E você, eu não esqueço que eu só quero te amar Me telefona, me dá o seu endereço E você, eu não esqueço que eu só quero te amar Me dá o seu nome pra botar na minha agenda Me compreenda que sou louco por você Me dá o seu nome pra botar na minha agenda Me compreenda que sou louco por você Vem me dar amor, vem me dar prazer Quando a samba que me aperta eu fico louco pra te ver Vem me dar amor, vem me dar prazer Quando a samba que me aperta eu fico louco pra te ver Vem me dar amor, vem me dar prazer Quando a samba que me aperta eu fico louco pra te ver Vem me dar amor, vem me dar prazer Quando a samba que me aperta eu fico louco pra te ver Eu andava irritado com a rosa Mas depois me apareceu a Catarina Eu gostei da Florentina Tominosa Bem carinhosa era a Morena Marculina Um outro dia me encontrei com a Gabriela Falei com ela, me dava o coração E a China Rita prenda linda de verdade Minha gol deixou saudade e fez-se embora do Ricão E a China Rita prenda linda de verdade Minha gol deixou saudade e fez-se embora do Ricão Fiz esse toque nessa gata de jantão Pra tocar pra meus chinocos que tinha no meu Ricão Fiz esse toque nessa gata de jantão Pra tocar pra meus chinocos que tinha no meu Ricão Puxa o fôlei de pique a China Na volta pra perderá E o resas do forró É a patria quente do sucesso Ao vivo para todo o Brasil Fiz esse toque nessa gata de jantão Pra tocar pra meus chinocos que tinha no meu Ricão Fiz esse toque nessa gata de jantão Pra tocar pra meus chinocos que tinha no meu Ricão Daqui a pouco o celular toca É as cabritinhas É atrás É pra mim É pra tu É O TV tá tocando Eu acho que é o TV Vambora Vambora Cheio de cocô Eu tô de roupa Eu também Gostava muito da chinoca do meu pavo Com ela do lado eu me sentia muito bem Cada tempos que pegava era um estrado Sua namorava e não casava com ninguém Até que um dia ele me deu uma cheirua Era de ruim e não parou de me explorar Caí do pavo com as garradas de vento E agarrou com o rio e o dente nunca mais podia escapar Caí no pavo com as garradas de vento E agarrou com o rio e o dente nunca mais podia escapar Olha, fez esse toque nessa garta de botão Pra tocar pra meus chinocas que tinha no meu rincão É pra as prazas do forró Tocam pra meus chinocas aqui nesse salão É Fez esse toque nessa garta de botão Pra tocar pra meus chinocas que tinha no meu rincão Olha, fez esse toque nessa garta de botão Toca pra mexilocas que tinha no meu rincão Fiz esse toque nessa gata de botão Pra tocar pra mexilocas que tinha no meu rincão Eu fiz esse toque nessa gata de botão Pra tocar o meu forro, aqui do sol não Fiz esse toque nessa gata de botão Pra tocar pra mexilocas que tinha no meu rincão Olha as cabelinhas de ouro, olha E as quaduras também, aqui, é, vem pra cá, chega Toque na gata de botão Pra tocar pra mexilocas que tinha no meu rincão Fiz esse toque nessa gata de botão Pra tocar pra mexilocas que tinha no meu rincão Fiz esse toque nessa gata de botão Pra tocar pra meus timados que tinha no meu ricão Vem, madrugada amiga Vem fazer companhia Vem dizer que eu preciso Olha, se muro de contigo O universo eu sigo É o meu modo de agir Desprezei meu orgulho Em momentos talvez Te abracei, beijei Mas não acreditei Que eu estava amando As palavras vazia Nasceu do nada Não costumo perder Pois eu penso calada Não é de mim Te brilhar assim Já esqueceste Momentos felizes Um cigarro, mas outro E o seu gesto O seu olhar Nos meus As palavras não ditam Sabe você que eu quero sentir Te cobrir de carinhos Te contei em meus braços E depois de tudo Eu morrer de prazer Já esqueceste Já esqueceste Momentos felizes Um cigarro, mas outro E o seu gesto Não ouve O seu olhar As palavras não ditam Sabe você que eu quero sentir Te cobrir de carinhos Te cobrir de carinhos Te cobrir de carinhos E depois de tudo Eu morrer de prazer Vem mais um sucesso Em graças do forró O seu fã Que diz A roça azul Deixa comigo Zé Hino Mas é bom demais Estou sentindo que estou pirado Parado e apaixonado Pela força da calcinha Estou perdido Sem freio e sem direção As culpas daquele corpo Me enlouqueceu de tesão Quando ela passa Mergendo aquela poupinha Mostrando a sua calcinha Fico todo arrepiado Dias pra o alto Pensamento voando Coração acelerando E eu sonhando acordado Dias pra o alto Pensamento voando Coração acelerando E eu sonhando acordado Confesso que me amarei No charme dessa gatinha Mas pra falar a verdade O que me dá felicidade Está dentro da calcinha Confesso que me amarei No charme dessa gatinha Mas pra falar a verdade O que me dá felicidade Está dentro da calcinha Puxa ou pode pedir Segura a partura Que daqui a pouquinho O Tivinho vai distribuir Calcinhas pra você Oh, coisa boa É braças É braças do forró É a taquina quente No sucesso Ao vivo Estou sentindo que estou virado Parado e apaixonado Pela moça da calcinha Estou perdido Sem freio e sem direção As curvas daquele corpo Me louqueceu de tesão Quando ela passa Mexendo aquela turquinha Mostrando a sua calcinha Estou todo arrepiado E astral alto E pensamento voando Coração acelerando E o sonho acorre ao andar E astral alto E pensamento ambulando Coração acelerando E o sonho acorre ao andar Confesso que me amarei No charme dessa gatinha Mas pra falar a verdade O que me dá felicidade Está dentro da calcinha Confesso que me amarei No charme dessa gatinha Mas pra falar a verdade O que me dá felicidade Está dentro da calcinha Confesso que me amarei No charme dessa gatinha Mas pra falar a verdade O que me dá felicidade Está dentro da calcinha Confesso que me amarei No charme dessa gatinha Confesso que me amarei Mas pra falar a verdade O que me dá felicidade Está dentro da calcinha E mais um CZ Brasas do Forró O Sufão de mim É a máquina quente do sucesso Isso aqui é forró É Brasas do Forró É Brasas, é Brasas do Forró Assim é que fica Eu tô precisando de você, amor Não posso mais ficar sozinho É estou sofrendo por você, amor Sofrendo sem o seu carinho Saudade aperta meu peito Machuca, maltrata Minha solidão É a sua falta E aos poucos me mata De tanta paixão Eu quero é você de novo Pra matar a saudade De amar como antes Com felicidade Entrar para sempre Entrar para sempre No seu coração Eu tô precisando de você, amor Não posso mais ficar sozinho É, estou sofrendo por você, estou Sofrendo sem o seu carinho Eita que forrazão Olha ali, Didi O Tão Chival agarrado com a garcinha São de lé É ao vivo pra todo o Brasil É Brasas do Forró É Brasas do Forró Assim é que fica Eu quero é você, amor É, estou sofrendo por você, estou Sofrendo sem o seu carinho Saudade aperta meu peito Machuca, maltrata Minha solidão É a sua falta Que aos poucos me mata E aos poucos me mata De tanta paixão Eu quero é você de novo Pra matar a saudade De amar como antes Com felicidade Entrar para sempre No seu coração Eu tô precisando de você, amor Não posso mais ficar sozinho É, estou sofrendo por você, estou Sofrendo sem o seu carinho E vamos no choque Ao vivo Puxa o forte Ah, você é a minha cara Meu desejo, minha cara Teu docinho, meu prazer Ah, só você é o meu tema Eu jogou o meu poema É a metade de mim Sei que o nosso amor é bonito Foi falta e pedido Fazendo amor por você Eu conheço o seu amor Eu conheço o seu chefe Eu conheço o seu chefe E o meu oce Este corpinho gostoso Eu montado, eu esqueci Eu conheço o seu chefe Eu conheço o seu chefe Dessa felicidade Dessa felicidade sem fim Eu conheço o seu chefe Ontem à noite tive um sonho com você E tão bom eu nem queria acordar Sonhei que amando tanto prazer Eu bem queria e valeu a pena sonhar Na hora que a gente se beijava Se abraçava e você lhe dava amor De repente alguém na porta bateu Você desapareceu e o sonho terminou Meu bem, como foi que viu aquele sonho da gente Você usando um vestido transparente Desnudando o seu corpo sensual Brinquei tão triste Naquela hora que na porta alguém bateu De repente você desapareceu Eu acordei de um sonho tão real Meu bem, como foi que viu aquele sonho da gente Você usando um vestido transparente Desnudando o seu corpo sensual Fiquei tão triste Naquela hora que na porta alguém bateu De repente você desapareceu Eu acordei de um sonho tão real Eu acordei de um sonho da gente E até a noite eu tive um sonho de mim É braço, meu braço É braço, meu braço Puxa o braço, meu braço Ontem a noite tive um sonho com você E tão bom eu nem queria acordar Sonhei que eu não curto o prazer Eu bem queria e valeu até na sonha Na hora que a gente se beijava Se abraçava e você me dava amor De repente alguém na porta bateu Você desapareceu e o sonho terminou Meu bem, eu, quando foi lindo aquele sonho da gente Você usando um destino transparente Estudando seu corpo sensual Fiquei tão triste Naquela hora que na porta alguém bateu De repente você desapareceu Eu acordei que o sonho é tão real Meu bem, eu, quando foi lindo aquele sonho da gente Você usando um vestido transparente Estudando seu corpo sensual Fiquei tão triste Naquela hora que na porta alguém bateu De repente você desapareceu Eu acordei que o sonho é tão real Eu acordei que o sonho é tão real Eu acordei que o sonho é tão grande Quando penso em você, eu juro, não faço mais nada O trabalho eu perco sentido, não sou mais ninguém Aí também estou com você, isso é pra mim Se exista um todo, outro homem nasceres que ele é você Não conhecesse alguém Com palavras não dá pra dizer, eu me sinto por dentro Nem com gestos, mensagens, primeiro, eu parejo um pouco Eu espero que torce no mundo, seu jeito de ser Ao ouvir essas frases, pois isso são coisas que saem de dentro Do meu coração Não empine o nariz para o mundo Com o que acabei de falar Pois a vida reserva pra todos um jeito de amar Não empine o nariz para o mundo Com o que acabei de falar Pois a vida reserva pra todos um jeito de amar Não empine o nariz para o mundo Com o que acabei de falar Pois a vida reserva pra todos um jeito de amar É só sucesso, é pra quem tem mais um lado, seu poder Aminação, foda por mim É só sucesso, é pra quem Já passou, e as notícias me andou E o meu amor contou, e o meu amor contou E ainda bem, que agora você me deixou E o meu amor contou, e o meu amor contou E o meu amor contou, e o meu amor contou E o meu amor contou, e o meu amor contou E o meu amor contou, e o meu amor contou E o meu amor contou, e o meu amor contou E o meu amor contou, e o meu amor contou E o meu amor contou, e o meu amor contou E o meu amor contou, e o meu amor contou E o meu amor contou E o meu amor contou, e o meu amor contou E o meu amor contou, e o meu amor contou E o meu amor contou, e o meu amor contou E o meu amor contou, e o meu amor contou E o meu amor contou, e o meu amor contou E o meu amor contou E o meu amor contou, e o meu amor contou E o meu amor contou, e o meu amor contou E o meu amor contou, e o meu amor contou E o meu amor contou, e o meu amor contou E o meu amor contou, e o meu amor contou E o meu amor contou, e o meu amor contou E o meu amor contou, e o meu amor contou E o meu amor contou, e o meu amor contou Um grande amor não é paixão E agora sem você, o que é que eu faço? Preciso me esconder, eu abroço Um grande amor não é paixão E agora sem você, o que é que eu faço? Preciso me esconder, eu abraço Eu sinto por você, um grande amor não é paixão Você jurou que me amava, também jurei a verdade Mas veio a realidade e tudo explorou Passou o tempo, ficou tudo diferente Você perguntou de repente, esqueceu e julhou Você sombou da minha cara e quer voltar pra mim agora Como um papel de banheiro me roubou Você me fez isso e julhou fora Você sombou da minha cara e quer voltar pra mim agora Como um papel de banheiro me roubou Você me fez isso e julhou fora Só que eu sou abençoado Nasci com a estrela na testa Comprei bem com quem não presta É um grande aprendizado Passou a onda, o tempo mudou o clima Já dei a volta por cima, hoje eu vivo sossegado Você puxou Você puxou o meu tapete Puspiu no prato que comeu Negou o que eu lhe pedi Só que eu lhe esqueci E você não me esqueci Você puxou Você puxou o meu tapete Puspiu no prato que comeu Negou o que eu lhe pedi Só que eu lhe esqueci E você não me esqueceu Eu também não te esqueci Nem vou te esquecer Eu também não te esqueci Mas tem Vambora Mulher sem dono Sem companhia Sem nome Vivo e servo A contorno Não percebe Que perdeu Vendendo corpo Pelos botecos Vendendo E cheio da cara Dizendo que entre Eu já pensei Você perdeu na loteria E ganhou o que mereceu Você nunca vai mudar Eu não vou lhe perdoar Esqueça que já conseguiu Pode esquecer Você perdeu na loteria E ganhou o que mereceu Você nunca vai mudar Eu não vou lhe perdoar Esqueça que já conseguiu Bora com braça de forró Você só for da minha cara E quer voltar pra mim agora Mas eu não quero Como papel de banheiro Me enrolou o tempo inteiro 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 E eu não vou lhe perdoar E quer voltar pra mim agora Como papel de banheiro Me enrolou o tempo inteiro E eu não vou lhe perdoar O meu sertão agora está sem fronteira Na brincadeira do forró com maneirão É trazer fogo de caixas ou de tineiras Tá levantando madeira até velho sessentão O meu sertão agora está sem fronteira Na brincadeira do forró com maneirão É trazer fogo de caixas ou de tineiras Tá levantando madeira até velho sessentão É mexe os quartos como se tivesse vinte O velho tá todo estrangeiro quando volta no salão É ler dos tempos que dançava a garfieira E a bebida do velhinho é café ou cimarrão É cimarrão É cimarrão A bebida do velhinho é café ou cimarrão E no salão A noite inteira um velhinho na garfieira Dando volta no salão É cimarrão É cimarrão A bebida do velhinho é café ou cimarrão E no salão A noite inteira um velhinho na garfieira Dando volta no salão O meu sertão agora está sem fronteira Na brincadeira do forró com maneirão É trazer fogo de caixas ou de tineiras Tá levantando madeira até o velho ser sertão O meu sertão agora está sem fronteira Na brincadeira do forró com maneirão É trazer fogo de caixas ou de tineiras Tá levantando madeira até o velho ser sertão É mexe os quartos como se tivesse vinte O velho cantou os tringues dando volta no salão É lendo pelo que dançava a garfieira E a bebida do velhinho é café ou cimarrão É cimarrão É cimarrão A bebida do velhinho é café ou cimarrão E no salão A noite inteira um velho na garfieira Dando volta no salão A bebida do velhinho é café ou cimarrão A noite inteira um velho na garfieira Dando volta no salão Por isso que estão na Itapó Tomando chimarrão O sulcão de mim é abraço a suporró Valeu, galera! Obrigado! Beijos! 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 Obrigado.